Olá, meus amiguinhos e amiguinhas, tudo bem? Estamos aqui para explicação das nossas tarefinhas programadas. Nós estamos aqui na meta do dia 8 ao dia 16, né? Então, meta de segunda-feira, meta de hoje, essa daqui. Eu provarei para vocês uma vez de texto e na hora de resolver os exercícios, depois que ouvir a explicação, vocês vão ler mais vezes esse texto, tá? Tem que ler várias vezes, quatro vezes, tá bom? Pode ser. Jardim. Menina faceira de laço de fita, não vai estar bonita sozinha em jardim? Alguém está falando, olha o travessão. Alguém está falando. Se pensar, beija-flor, que teu laço é flor, pelos ares levará um anel dos teus cabelos. E é, então, tudo isso aqui é uma pessoa que falou e ela responde. Mamãe, não tenha cuidado, eu sei dar o laço bem dado. Então, é a mãe que falou e ela respondeu. Vamos continuar. Menina trigueira de faces vermelhas, no jardim sem teu irmão, não fiques não. Se beija-flor, imagina que teu rosto é flor. Menina, minha menina, de certo um beijo te dá. Quando ele me der um beijo, nas minhas mãos estará. Que bonitinho, né? Que texto lindo. É um poema, né? Poema com uma, duas, três, quatro estrofes, né? Número dois, explica as expressões abaixo, precisar do dicionário. Menina faceira, então você vai pesquisar o que é a palavrinha faceira. Vai lá no dicionário. Menina trigueira. Esse eu não sei se você vai encontrar no dicionário, mas é um dito popular, né? Trigueira, né? Uma menininha, inteligente, alegre, dinâmica, né? Mas tenta procurar lá. Se vocês não acharem a profile, depois te ajuda na hora do gabarito, tá bom? Número três, copia da poesia os versos, ó. Versos, lembrando lá atrás que nós estudamos, verso é cada linha do poema. Então, copia da poesia as linhas ou o verso, onde estão as palavras laço e rosto, né? Então, laço e rosto, tá bom? Então, são dois versos pra você copiar. Número quatro, escolha a palavra que deve... Escolha a palavra que deve completar a frase abaixo. Vá arriscando aquela que você já usou para facilitar. Então, aqui tem um quadro com várias palavras. Você vai completar essas frases aqui embaixo usando as palavras corretas. Aquela que você tem certeza, que você já usou e completou a frase, a frase ficou certa. Então, você já risca ela, que aquela já foi. Assim fica melhor de você resolver os exercícios, tá? Vou dar o exemplo aqui, ó. Pipoca, ou... Engraçado. Então, o que daqui é engraçado? Laço, graça, palhaço, fumaça. Qual daqui te lembra graça, te lembra riso, te lembra... É engraçado. Palhaço, né? Então, pipoca, ou palhaço. Olha o nome dele aqui, é pipoca, ou palhaço engraçado. Faz... O que o palhaço faz? Faz laço? Não. Graça. Mas já tem a palavra graça. Então, faz graça de graça não dá, né? Fica esquisito. Faz fumaça? Não tem nada a ver, né? Faz carapuça? Não, né? Faz macaquice? Ah, o palhaço faz macaquice, né? Então, pipoca, ou palhaço engraçado, faz macaquice de graça. Ele não cobre pra fazer macaquice, né? Esse palhaço aqui, né? Então, você já vai riscar essa e essa. Riscou, passa pra próxima. O menino usa... Menino. Então, usa. Menino vermelha. Então, o que o menino usa? Menino usa laço? Menino não usa laço. Menino usa graça? Também não. Essa você já usou. Menino usa fumaça vermelha? Fica meio estranho, né? Carapuça vermelha? Ah, carapuça é aquela touca que cobre toda a cabeça, inclusive o rosto. Então, vocês vão lendo e vão tentando descobrir que palavrinha que é. Se vocês acharem muito difícil, não tem problema, tá? Depois a gente vai fazer o gabarito, mas vocês vão tentar fazer, tá? Tentem fazer. Tentem acertar. Leia mais de uma vez. Número 5. Leia a frase observando as palavras destacadas. Quais são as diferenças entre elas? Então, eu quero que vocês descubram a diferença entre as palavras que estão destacadas. E vai explicar. A primeira palavra, a rosa, significa isso. E a segunda palavra, a rosa, significa isso. Tá? Então, você vai explicar qual que é o significado de cada uma delas. Então, o laço cor de rosa, do vestido da rosa, caiu no meu colo. Então, qual que é a diferença dessa palavra rosa pra essa palavra rosa? Vai escrever aí com as suas palavrinhas e explicar. Número 6. Se você combinar as sílabas do quadro abaixo, vai formar muitas palavras. Quantas irá conseguir? Quero ver, hein? É um desafio aí. Quantas palavrinhas vocês vão conseguir fazer? Quero ver quem que vai conseguir fazer mais, hein? Então, vai juntando sílabas, das sílabas que estão aqui, tá? Não pode ser sílabas que não tem aqui. Só sílabas que tem aqui, tá? E vai fazendo muitas palavrinhas. Quanto mais você conseguir, mais campeão você vai ser, tá? Escreva nos quadradinhos que número está sendo apresentado em cada aba. Então, ó. Aqui tem um número representado aqui, tá? Eu quero que você descubra que número que é. Então, ó. Centena. Vai colocar aqui, né? Quantas centenas. Dezena. Conta quantas dezenas, coloca aqui. Quantas unidades tem, coloca aqui. Aí você vai ver que número que formou, tá? Bem tranquilo, né? Vamos resolver o problema abaixo. Aqui embaixo nós temos um probleminha. Então, a gente já começou aqui a fazer pra vocês, tá entendendo? Tá? Então, ó. Dona Cris pagou as contas do supermercado com duas notas de cem reais. Então, ela tinha quanto? Cem mais cem, duzentos. Então, ela tinha duzentos reais. Então, ó. Primeira continha, você tem que descobrir quanto que ela tinha, ó. Notas que ela usou para pagar. Já comecei a preencher pra vocês, ó. Ela usou cem mais cem. Então, qual que é o total que ela tinha? Completa aqui, tá? E recebeu o troco de uma nota de vinte reais, mais uma nota de dez reais, mais uma nota de cinco reais. Então, olha só. Ela pagou com duas notas de cem. Você vai descobrir quanto que dá. Coloca aqui o resultado. Ela recebeu isso aqui de troco, ó. Quanto é que ela recebeu de troco? Você vai somar pra ver quanto que ela recebeu de troco. Então, você vai somar vinte mais dez mais cinco. E vai ver quanto que ela recebeu de troco. E depois, pra você saber quanto que foi a compra. Olha aqui, ó. Total que ela tinha de troco, você vai colocar aqui. Então, ó. Vai pegar esse total e esse total. Pra você saber quanto que custou a compra dela, ó. Aqui ela tem a pergunta, ó. Subtrai os dois resultados que você somou. Então, você somou esse resultado, tá? Vai colocar aqui. Duzentos. Ela tinha, ó. Total que ela tinha. Ela tinha duzentos. Né? Aqui, ó. Quanto que ela recebeu de troco? Soma aqui, ó. Vinte mais dez mais cinco. Aí, você vai colocar aqui, ó. Total que ela recebeu de troco. Aí, você vai descobrir. Aí, você vai diminuir. Ó o sinalzinho aqui, ó. Menos. Aí, você vai descobrir quanto que ela pagou na compra. Então, se você pegar o total que ela tinha. Tirar o troco. Vai ser o valor que ela pagou na compra. É complicadinho, mas no fundo, no fundo, é fácil. Vou repetir. Você vai pegar. Total de dinheiro que ela tinha. Menos o troco que ela recebeu. Vai ser o valor da compra. Então, aqui, ó. Total que ela tinha. Menos o troco. Vai ser o total da compra dela. Então, qual foi o total da compra dela? Você vai descobrir aqui nessa pontinha. Quanto ela recebeu de troco? Vai tá aqui. Vai completar aqui. Tá? Caligrafia, página 29 e 30. Lembrando que eu fui na escola sexta-feira pra liberar os outros materiais pra vocês. E tem muito, muito apostilas de caligrafia lá ainda, tá? Nem passaram pra pegar. Então, vai ficar atrasado demais, ó. Nós já estamos na página 30 já, ó. Então, tem que ir lá na escola pegar o caderninho de caligrafia pra colocar em dia, tá? Lembrando que o caderninho de caligrafia, ele acompanha o que nós estamos estudando na apostila. Então, ele é um reforço do que a gente aprende na apostila, tá? Então, tem que buscar pra gente acompanhar o que tá sendo ensinado na apostila, que vocês vão fazendo na caligrafia, tá bom? Muito importante, tá? Até a nossa próxima explicação, tá bom? Tá bom?